Brasil, anos 60, eles diziam, bola pra frente, não desista não, não Mas mataram estudantes, proibiram acesso às estantes Nas ruas tanques, ignorantes, a cabeça do povo murchou Bomba de efeito retardado, petardo pesado Só agora estourou, e quem lucrou? Eu não Vou caminhando, cantando e seguindo a canção Domingão, a Domingão segue a aculturação, processo de alienação através da televisão E aí, Faustão? Quem sabe faz ao vivo o motivo pra eu dar um rolê na área junto com a rapaziada Não vou perder o domingo vendo o vídeo cacetada Eu tô com a mídia na mira, a realidade me inspira Sou rapper do interior, nem por isso inferior Não tenho trava na fala, aliado G nunca se cala Conheço um cara, seu sobrenome é massa Foi eleito deputado e não lutou pelas massas Votou a favor do colo, traidor da nação Agora na televisão, quer dar uma de santinho Não vou dizer seu nome, ele é patrão do xaropinho Outro lado, como defensor do pobre Na verdade o que interessa são os focos no ibope Cascalho, caralho, faz o povo de otário Não me engano, eu não sou bobo Sou rapper da rede povo Não queremos só a pena, disso a gente não precisa Brasileiro não tem preguiça Quero oportunidade através do trabalho Alcançar a qualidade de vida Que é negada pra nós, periferia esquecida Desacredita? Então, pague pra ver Enquanto você assiste a televisão Vou caminhando, cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe quase a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe quase a hora Não espera acontecer E a L, que gracinha Já passou do cesseitinha Com o espírito de mocinha A mim você não ilude Apoia o pau, o malufe que faz Singapura, fatura Faz pita Que não há pita Nada Permite a máfia dos fiscais O povo não aguenta mais Esse papo rouba, mas faz Faz Nem a pau nem fudendo Não bebo suave e veneno Agora anote, anote Que a TV é um leão livre Sempre pronto pro bode Não tô andando nas nuvens Mantenho os meus pés no chão Na minha opinião Fantástico é ver A luta do MST Sol a sol, dia a dia Em prol da cidadania É o lado bom que ela não mostra Agora tem outra novela Com o nome de Terra Nostra Mais uma bosta Doutor Roberto Marinho Tem a receita perfeita Um analgésico fatal Audiovisual Vejo uma dose diária De jornal nacional Uma boa noite A impressão que se tem É que o mundo inteiro vai mal Mas o Brasil tá normal Sob controle Remoto Nas mãos do FMI Gente que nunca veio aqui Pra saber o que é sofrer Nem imagina o que é isso Mas é razão e motivo de eu ver Criança abandonada Querendo sobreviver De pé no chão Garimpando no lixão Que é pra não morrer de fome Quando um acho danone Olha pro céu azul Agradece a Deus Discuta com o urubu Pelo estoque vencido Que veio do Carrefour Enquanto você Assiste a televisão Vou caminhando Cantando E seguindo a canção Vem todos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem todos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não espera sim Por que Poke Limitada Enquanto você Foi convotiva Enquanto eu 89